Então, item 1, processos 48.500.15.77.2014.38. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão de transmissão número 4 de 2014, destinado à outorga de concessão, a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A sessão pública do leilão número 4 de 2014 ocorreu no dia 18 de novembro de 2014, em São Paulo, e foi conduzido pela BMF Bovespa, com a supervisão da Comissão Especial de Licitação da ANEL. Olha aqui um único parágrafo que não consta do material que foi passado para vocês, mas é só o parágrafo 2. Nesse leilão, no leilão 4, foram licitadas 22 linhas de transmissão, que totalizou 2.610 km, sendo 2.050 km em circuito simples e 280 km em circuito duplo. Nós licitamos naquela oportunidade nove substações, com capacidade de total de transformação de 5.081 MVA, e isso tudo vai reforçar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. As instalações de transmissão licitadas serão construídas no estado do Amapá, Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas e Rio Grande do Sul. E tiveram investimentos, senhores diretores, de 3,6 bilhões de reais naquela manhã na Bolsa de São Paulo. E deverão gerar, aproximadamente, essas obras, 12.180 empregos diretos. E as primeiras instalações já vão entrar em operação comercial em 2017. E de 24 a 28 de novembro de 2014, as proponentes vencedoras dos lotes dos empreendimentos então licitados entregaram os documentos de habilitação na Bolsa de Valores. Em 18 de dezembro de 2014, a Comissão Especial de Licitação emitiu o relatório de análise da documentação de habitação e encaminhou o processo para a presenciação da Diretoria Colegiada da ANEL para a homologação do resultado e a adjudicação do objeto desse leilão. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 e 2, opinando pela homologação dos certames, nos termos propostos pela Comissão Especial de Licitação. Trata-se então da homologação do leilão de transmissão 4-2014 e da adjudicação dos respectivos objetos aos vencedores. Realizado o leilão, não foram apresentadas propostas para os lotes BCDGI. Para os outros quatro, obteve-se sucesso com os resultados que estão apresentados na tabela. E nos termos do artigo 18A da Lei nº 8987, de 1995, o leilão foi realizado com inversão da ordem de fases. Assim, a CEL analisou os documentos de habilitação apenas dos licitantes que ofertaram a menor RAP de cada lote, conforme preconiza o item 10 do edital. E a seguir sintetiza-se o processo. O edital exigiu para a habilitação a entrega de documentos comprobatórios das regularidades jurídicas, econômico-financeira, fiscal e também da qualificação técnica dos interessados. Quanto à adimplência com os encargos setoriais, segundo o item 10.11.9 do edital, a Comissão Especial de Licitação observou que as vencedoras se encontram todas adimplentes. E a Comissão também analisou os documentos de habilitação entregues pelas vencedoras, auxiliada pela BMF Bovespa, bem como esclarecimentos, correções e justificativas decorrentes de diligências realizadas pela Comissão. Após isso, constatou que os documentos apresentados estavam de acordo com os requisitos de habilitação fixados no edital. A Comissão também, diante dessa análise, logo recomendou a homologação do leilão de transmissão no leilão número 4, 2014, e a adjudicação do objeto dos lotes às respectivas vencedoras e não houve interposição de recursos quanto ao julgamento realizado pela Comissão Especial de Licitação da ANEL. A partir de tais argumentos e do que consta do processo 48.500.00.15.77.2014.38, voto pela homologação do resultado do leilão número 4, de 2014, leilão de transmissão, e pela adjudicação do seu objeto às vencedoras dos lotes indicados no quadro a seguir. Então, o lote A, adjudicado a EletroSul, Centrais Elétricas, o lote E, ao consórcio Paraíso, que é formado pela ELECNOR, que já tem 51% de participação, pela COPEL, com 24,5% de participação, e pela EletroSul, com 24,5% de participação. O lote F, a CELG, CELG-GT, e o lote H, a Isolux, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela homologação do resultado do leilão número 4, de 2014, ANEL, e pela adjudicação do seu objeto às vencedoras dos lotes indicados no quadro, como acabou de ser relatado pelo doutor André, ou seja, o lote A, E, F e H. Próximo item. Próximo item. E aí, F e H. E aí, F e H.